Um dado em 1902, sendo um dos clubes mais renomados de toda a história do futebol mundial, o Real Madrid sempre teve diversos craques que deixaram suas marcas ao longo de toda a sua história. O quadrado mágico de hoje traz a vocês os cinco maiores artilheiros da história do Real Madrid. Em quinto lugar, Carlos Santilana. O espanhol disputou 566 partidas e marcou 244 gols. Alfredo de Stefano. O argentino naturalizado em espanhol jogou 344 partidas e fez 266 gols. O argentino naturaliza o seu dinheiro em espanhol. O que é o seu dinheiro? 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 Em terceiro lugar, Karim Benzema. Atualmente ele é o único da lista que ainda está em atividade pelo clube Até o momento participou de 559 partidas e marcou 279 gols Em segundo lugar, Raul O espanhol jogou 741 partidas e fez 324 gols Em primeiro lugar, Cristiano Ronaldo O português atuou pelo Real Madrid em 438 partidas e marcou 450 gols Mais de um gol por jogo na média O português atuou pelo Real Madrid em 438 partidas e marcou E esse foi o vídeo de hoje Se gostou, se inscreva no canal e deixe seu like Sempre lembre-se, garotinho, a vida só gosta de quem gosta dela Até a próxima